Qual o caminho que nossa comida faz até o nosso prato? O que é o incentivo? Será que nós, como meros consumidores urbanoides, podemos fazer alguma coisa para ter um impacto positivo nessa história? Com certeza podemos! Oi, gente! Tudo joinha? Para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Bruna de Oliveira, sou nutricionista e esse é o canal de mídia interdependente Por Que Não? A gente se dedica a divulgar iniciativas transformadoras que podem melhorar o futuro Se tu também é dessa vibe de somar e concretizar outros mundos possíveis, já aperta no sininho para receber tudo o que a gente produz Começando pelo óbvio, a alimentação local é aquela que utiliza alimentos que foram cultivados perto de onde moramos Ah, vá! Mas não pense que proximidade é sinônimo de restrição alimentar Principalmente aqui no Brasil, onde todos os 5 biomas apresentam uma diversidade de comidas e culturas enorme Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Amazônia e Pampa Cada bioma brasileiro é uma imensidão de cores, sabores e histórias de homens e mulheres que carregam essas paisagens em seus modos de vida E isso também se expressa na alimentação Já aproveita e põe aí nos comentários a sua região e qual é o prato mais delicinha que você encontra só por aí Mas não basta apenas conhecer e achar legal A gente precisa levar para os nossos pratos todas as comidas do nosso bioma E acredite, são muitos os benefícios Primeiramente estaremos ganhando pela economia de dinheiro e melhoria de nossa saúde Os alimentos locais costumam ser mais baratos por não terem grandes despesas com transporte e armazenamento Por isso são mais frescos e nutritivos Sim, são mais nutritivos Comer localmente também é uma forma de ser fitness Né galerinha da academia? Bora conhecer nosso bioma! Além disso, estamos valorizando o trabalho das pessoas que vivem no campo São quilombolas, indígenas, camponeses e camponesas Isso contribui para o fortalecimento da economia local e potencializa o bem-estar dessas populações que sofrem na pele com a rápida e inconsequente expansão do agronegócio e suas moroculturas Esse tipo de agricultura que prioriza a qualidade do alimento tem tudo a ver com preservação dos biomas Tem diversas plantas que a gente come que são apenas coletadas da natureza Em outras palavras, quanto mais a gente consome esses alimentos mais a gente está protegendo a natureza local fortalecendo os povos do campo e fazendo o bem para a nossa própria saúde Mas como eu encontro essas coisas? Como eu faço para trazer essas coisas no meu dia a dia? O primeiro passo é conhecermos a nossa quebrada nossas raízes culturais nossa região E para isso, nada melhor que frequentar as feiras populares mais próximas das nossas casas Esses espaços são lindos, demais e costumam apresentar a diversidade alimentar da nossa região Mercados públicos também são espaços bacanas para a gente conhecer alimentos regionais Quem tem avô e avó pode reservar um tempo para conversar com eles e conhecer as histórias dos pratos que eles consumiam quando jovens Existem várias cooperativas e iniciativas que trabalham com a valorização da sociobiodiversidade do Brasil Aqui na descrição do vídeo tem um texto lindinho que mostra essas iniciativas de comercialização de produtos regionais Que vocês podem conhecer, entrar em contato e quem sabe até fazer uma visita Plantar seu próprio alimento na sua própria casa, no terreno abandonado, aí do lado Ou participar de grupos de CSA Comunidade que sustenta a agricultura Também são ótimos caminhos Logo mais vai ter vídeo sobre isso, amorzinho E uma coisa é certa Precisamos fortalecer as redes entre quem produz e quem consome Abraçando os princípios ecológicos e da economia solidária A sociobiodiversidade alimentar brasileira é formada por mulheres e homens do campo e da cidade Preocupados com o cuidado com o meio ambiente Com todos os seres que compõem a natureza E como essas relações se estabelecem E não menos importante do que pelo sabor dos nossos pratos Estamos cada vez mais conectados com o mundo inteiro E todas as coisas boas que a diversidade global pode nos dar Ao mesmo tempo, estamos cada vez mais desconectados de todas as coisas boas que também existem pertinho da gente Acho que um ótimo jeito de começar é através da alimentação Uma coisa que todo mundo faz todos os dias Comer localmente pode beneficiar o mundo inteiro Então é isso, gente! Se tu curtiu, dá um joinha aí Toca o sininho e apoia o nosso trabalho Que depende de você para continuar rolando lá no Apoia-se O link está na descrição, aqui na tela A gente se vê! Beijo do coração! Beijo da Bruna! Me dá um jossuado! É nóis! Fui!